Olá, amiga! Olá, amigo que nos acompanha nos nossos módulos de implantação da área de estudo no Centro Espírita, na área de estudo do Espiritismo, dando continuidade às nossas atividades. Agora nós vamos absorver um pouco sobre a divulgação do estudo do Espiritismo, a divulgação daquilo que nós já aprendemos a fazer, a planejar, nós já fizemos todo o nosso roteiro de estudo e agora nós vamos aprender o que fazer para chamar o nosso público. Pode-se fazer a divulgação dos estudos nas palestras e demais reuniões da instituição espírita, bem como confeccionar cartazes, murais, folders, material para mídias sociais e o site da instituição, esclarecendo a importância do estudo e informando sobre a realização e o andamento das reuniões. Muito mais do que planejar, portanto, esse é o momento de divulgar. Divulgar as nossas atividades para que atraíamos o público-alvo para o qual ela foi pensada. Cada atividade tem o seu público-alvo e aí isso vai delinear a forma que nós divulgaremos as nossas atividades. Na época atual em que nos encontramos, das mídias sociais, das redes sociais, tem muito mais amplitude as nossas comunicações por meio dos aplicativos de mensagens instantâneas, nas redes sociais, isso atrai o público especialmente, sobretudo o público mais jovem. Então é muito importante que nós façamos essa divulgação das nossas atividades para que chamemos essas pessoas já do centro espírita e aqueles que ainda não fazem parte do centro espírita para participar dos nossos grupos de estudo. A ficha de inscrição pode conter dados do interessado, tais como nome, data de nascimento, endereço, telefone, whatsapp, e-mail, atividade profissional, interesse em área de atuação na instituição espírita e etc. É importante a gente ressaltar que, embora estejamos falando de uma ficha de inscrição com esses requisitos sugeridos, a gente de forma nenhuma quer implantar uma burocracia no momento da divulgação e do início dos estudos na Casa Espírita, muito pelo contrário. Essas informações, elas servem para que nós possamos conhecer os participantes e para que tenhamos meios de contatá-lo em casos de necessidade, de afastamento, de ausências prolongadas, nós tenhamos como entrar em contato com esses companheiros. E, além disso, saber o interesse dele no estudo, na Casa Espírita, sua área de atuação, vai nos auxiliar quando chegar o momento de encaminhar esse participante do estudo para uma área de trabalho no Centro Espírita. Importante destacar que a ficha deve contemplar concordância dos participantes em que seus dados constem de banco de dados da instituição espírita e que aceitem receber correspondências. Cabe à instituição espírita respeitar leis referentes à proteção de dados e informações de seus frequentadores. Essa é uma questão bastante importante. Na era da divulgação de informações, mas, ao mesmo tempo, na era dos cuidados com esses dados e da proteção desses dados, o Centro Espírita deve se adequar à legislação vigente. E, quando nós ressaltamos esse ponto de respeitar as leis referentes à proteção de dados e informações de seus frequentadores, nós trazemos aqui acerca da Lei Geral de Proteção de Dados. É muito importante que, ao buscar as informações pessoais daqueles que chegam à Casa Espírita, nós tenhamos essas informações guardadas, registradas para serem utilizadas em momentos próprios, somente em situações específicas, sem a necessidade de divulgá-las ao grande público em obediência à Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. E a instituição espírita, por estar inserida nesse cenário da sociedade, deve se adequar também a essas questões. Então, nada impede de colocar na inscrição um item relacionado ao questionamento quanto à publicação, à divulgação dos dados que, claro, serão realizados, a divulgação, a publicação, quando se fizer necessário. São cuidados que nós devemos tomar para evitar problemas maiores. Então, portanto, divulguemos os nossos estudos, abramos as nossas atividades para o grande público, aproveitemos dos meios de comunicação em massa que o Centro Espírita possui, e se não o possui, busquemos adquiri-los. São ferramentas gratuitas, como o Instagram, o Facebook, o próprio WhatsApp da instituição, criando grupos, meios de envio de mensagens em massa para uma grande quantidade de pessoas, tudo isso vai facilitar que a mensagem da doutrina espírita, que a mensagem que o estudo do Espiritismo propicie chegue ao maior número de pessoas, sobretudo aquelas pessoas que precisam daquele momento de estudo do Espiritismo. Essa é a mensagem da divulgação e das inscrições dos nossos estudos. Um grande abraço a todos e nós nos encontramos no nosso próximo módulo. O que é 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 o que